Sobe lá, tem a criança para abençoar, você é da África, Angola, Angolana, vou estar lá batizando. Deus abençoe seu filhinho, sua família e consagre seu país a todos agora, tá bom? Fala aí, fala menina, meu pai. Eu estou emocionada porque em janeiro, no dia 14 de janeiro, numa santa ceia, eu trouxe o meu filho e a bispa deu um abraço tão carinhoso nele e estava tão corrido, eu não pude falar o que eu estava passando. Ele tinha sido diagnosticado com fraqueza muscular e com isso ele tinha um refluxo, o estômago dele não fechava, então ele ia, acabava indo para o pulmão. E eu vivia num hospital com bronquiolite, bronquite e nesse dia eu abracei a bispa, não tive a oportunidade de falar, mas eu determinei no meu coração. E após esse dia, nunca mais ele teve isso e os médicos falaram que ele iria andar só após dois anos por conta da fraqueza muscular. E hoje, faz 20 dias que ele está andando e pra mim é uma grande vitória porque eu vi os outros bebezinhos andando e o meu filho, ele não andava. E eu nem fiz festa de um aninho pra ele porque eu falei assim, eu não vou usar esse dinheiro pra fazer festa. Olha lá a imagem do abismo abraçando o bebeu, sabe o que é isso? É o que a palavra disse da embaixada, da autoridade. O embaixador traz a autoridade do governo no país dele. Embaixador de Cristo, né, a autoridade de Cristo. Foi Cristo que abraçou seu filho através dela. Então, ela é uma pastora, né, e ela está testemunhando. Nesse ministério, nós temos esse privilégio. Bispos e pastores testemunham também aqui, né, isso, filha? Então, assuma a reunião aí, filho. Deus abençoe vocês. E continue aí, por favor. E o que eu quero falar é que o carinho da nossa bispa também nos abençoa. Então, quando ela joga um beijinho, quando ela abraça, quando ela dá um tchau, você já está recebendo a sua vitória. Às vezes a gente acha que tem que agarrar ela, falar, falar e falar. Mas apenas o olhar ou apenas um abraço, um carinho, você já está recebendo a sua vitória. Então, para nós, para mim, eu fico muito feliz em ter a senhora como a nossa mãe da fé e receber o carinho. Porque não teve uma vez que eu não cheguei até a senhora e a senhora não me deu um abraço feliz. E só Deus sabe as dificuldades que a senhora passa, mas Deus dá forças para dar um sorriso, para dar um abraço. Mesmo quando, às vezes, o coração está apentado, Deus dá forças aonde não tem, para dar um abraço, para nos dar carinho. Transcordar esse amor. Então, isso vai ser a nossa homenagem para a senhora, o nosso amor. Temos jovens aqui que foram abençoados através da oração da senhora. Tem mães que, através do MDA, na oração da senhora, o filho foi transformado, foi liberto da depressão, que é o Vinícius, que está por aqui. O Vini, através do MDA, a oração da senhora fortaleceu a mãe dele e hoje ele está liberto da depressão. E é assim, dizer que a senhora é muito importante para nós. Que a senhora é um grande instrumento, muito, muito importante e que nos dá forças também para continuar. A senhora é um grande instrumento, muito, 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 muito. Bishop, Canastiléia. A Amy Cohen, como Mato Grosso, but I love you. Every day, forever. Me too. Muito obrigada. E saibam vocês que nada disso, nada desses milagres, vem através da gente, mas não somos nós que fazemos, e sim o próprio Deus, porque eu nem sabia o que ele tinha, nem o que o filho tinha. Mas Deus fez milagre, e Deus vai continuar fazendo sempre. Basta a gente estar na presença dele, confiar e esperar em Deus. Sempre esperar em Deus, porque através dele, com ele a gente vence todas as coisas. Amém? Amém! 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 Amém. Amém! Quando Ele te tocou, tudo foi reconhecido Todas o amor de Deus me alcançou Quando o meu dia saiu a pele de mansão e me abraçou Ei, eu estou certo que é meu, mas que é você não Só sei que o amor de Cristo vive dentro do meu coração Quando o meu dia saiu a pele de mansão e me abraçou Ei, eu estou certo que é meu, mas que é meu coração Só sei que o amor de Cristo vive dentro do meu coração Só sei que o amor de Cristo vive dentro do meu coração Só sei que o amor de Cristo vive dentro do meu coração O amor de Cristo vive dentro do meu coração Eu estou certo que é meu, mas que é meu coração Um coração Meu coração Vida em vez de fora, Minas Gerais, filha primogênita de Francisco e Leia, de uma família de seis filhos, dois homens e quatro mulheres. Ela desde cedo já demonstrava ser escolhida para ver a nossa vida. Atenção Antônio, a sua mãe Vera está aqui. Sua mãe está aqui, vai lá, sua mãe está aqui. Vem lá, o filho de Salomão, vai lá. Vai lá, vai para ti, vai lá. O filho de Salomão, vai lá. Não, vai lá. Vai lá. Vale lá. Aqui no Pará, olha o que eu digo. É. O que é? 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 É o que é? O que é? O que é? Obrigado. 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 Obrigado.